Quando eu não tenho os novos movimentos em ação, na televisão, na televisão, que é onde toda a gente vê, as iniciativas liberais, as alianças, os livres, os chegas, etc., combatendo taco a taco com a Catarina, o Jerónimo, o António Costa e o Rui, não é? Então, se tratamos todos por tu, quando lá estão, somos todos amigos, ainda precisamos, somos todos amigos, ou sociais-democratas, eu quero saber a opinião do tipo do PAN, ah, o PAN chegou lá, por acaso, mas isto já demonstra alguma coisa e já sabemos como é que vai ser o futuro governo, já sabemos. Lá está a democracia. Mas eu quero saber o que é que a iniciativa liberal, que por acaso até tem os melhores outdoors dos últimos anos, quero o confronto entre estes e o Bloco, quero o confronto entre a Aliança e o PSD, quero o confronto entre o Jerónimo e o Bloco, mas à séria não é isto que aconteceu? Epá, o Maurito não me serve para nada, eu quero saber os outros, qual é a opinião dos outros, os novos players, que são aqueles que podem apontar para os jovens a dizer, olha, anda cá, para as nossas fileiras, porque nós também somos jovens, o Bloco de Esquerda esquece-se que foi jovem, quando apareceu, e o sucesso deveu sair isso, porque conseguiu falar para a malta nova, vamos, e indo pela net, e o esquerda.net é um grande nome, não é? É fácil, entra no ouvido tal, não é como se, de parra, de parra, os verdes, que uma pessoa, depois é a CDIU, depois é o ODP, depois é, não. Tem que ser uma coisa muito simples, a Aliança é muito simples, boa. Mas onde é que eles estão? Não é? 0.0.0. Onde é que eles estão na televisão? Onde é que eles estão na rádio? Na rádio se calhar estão e eu não os ouço, lá está, eu também não ouço muita rádio. Mas eu sei que na televisão eles têm que estar, e nos jornais eles têm que estar. Se há democracia para umas eleições, e não me venho com essas histórias, o espaço tem que ser igual, independentemente do tamanho do partido, porque depois os partidos grandes têm todos os meios e todos os milhões para gastarem de bem entenderem e para conseguirem dar a volta ao tajo. Agora, eu, como movimento que já existo e que já fui a umas eleições, eu quero o mesmo espaço de debate para dizer ao que venho. E para lutar contra vocês que estão aqui há tantos anos e a fazer a mesma coisa. Olha, não mudaram a escola, não mudaram a economia, não mudaram a sociedade, não alteraram o Serviço Nacional de Saúde, não alteraram a forma como a cultura é tratada, apostam cada vez mais no futebol e nesta paranoia de meter as pessoas todas a olhar para o mesmo sítio e a vestir a mesma cor, etc. Afundam-nos em fake news, afundam-nos em métricas que não existem, afundam-nos em números que não existem. É tudo uma mentira. Ou seja, nós vivemos neste momento numa fake news global. quando entramos em Bolsonaro à mistura, meu Deus, isto é aterrador. Se eu fosse um miúdo hoje com 20 anos, eu estava aterrado. O que é que os miúdos hoje estão a fazer? E eu vejo lá por casa como é de 23. Já é vegana, já não come carne não sei o quê, já é o ambiente que transforma o dia-a-dia, todas as opções dela são feitas em prol do mundo, mas depois chega lá o lixo abaixo com os sacos, com os plásticos e isto e isto e isto, vai, onde é que eu posso parar isto? Não posso, já está tudo cheio. Porquê? Porque a junta de freguesia não tem dinheiro ou não quer ir todos os dias limpar o raio do lixo que nós depositamos no sítio onde eles nos dizem para depositar. Então isto é uma guerra sem quartel, quer dizer, onde é que está aqui a mudança? A mudança tem que começar por quem manda. Sempre foi assim. Agora, mandem, façam, aconteçam.